É isso mesmo, meus amigos. O Brasil não é racista. E nada deixa isso mais claro do que aquela situação de ontem, que nós acompanhamos ontem, onde o entregador de aplicativo Mateus sofreu aquelas injúrias terríveis, sofreu aqueles xingamentos por parte daquele senhor. E eu vou provar isso para vocês, vou deixar isso bem claro aqui. Antes, quem está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sino das notificações, deixe um joinha no vídeo. Queria muito agradecer a vocês, a gente passou dos 4 mil inscritos aqui. E tudo sempre é para vocês, tentando levar uma informação de qualidade, um conteúdo de qualidade. Então, se você está gostando do canal, deixe aí nos comentários, se você tem alguma crítica, alguma sugestão. Estou sempre aberto a ouvir a opinião de vocês. Então, vamos lá, meus amigos. Se você já chegou até aqui, se você chegou até agora no vídeo, eu já tenho que te parabenizar, porque simplesmente se você disser que o Brasil não é um país racista, você já é atacado. Então, eu sei que tem muita gente que já deixou um dislike aí, já saiu do vídeo. Ou tem muita gente que está aqui ainda, mas está quase saindo. Então, se você chegou até aqui, está disponível e está disposto a ouvir, parabéns. Você é uma pessoa tolerante. Você é uma pessoa que não faz pré-julgamentos antes de conhecer a ideia das outras. Então, vamos lá, pessoal. A gente viu aquela situação de ontem, situação extremamente triste, situação lamentável mesmo. Um entregador, para quem não sabe do que eu estou falando, ocorreu uma situação, um caso de um entregador de aplicativo, ele foi até o condomínio fazer a entrega e, chegando lá, ele teve um desentendimento com o cliente. Parece que o cliente queria que ele entrasse no condomínio e ele não entrou, algo assim. Enfim, nada justifica o tratamento que ele recebeu. A verdade é que ele foi xingado, sofreu injúrias raciais e muitas e muitas pessoas que sobrevivem de promover o racismo na sociedade tentaram utilizar esse episódio para mostrar, para falar para nós que o Brasil é racista, que a sociedade brasileira é racista. Então, eu vim aqui hoje para mostrar para vocês, para desmentir esse fato. Eu vou mostrar por que esse vídeo, por que essa situação envolvendo o Matheus, envolvendo esse entregador, esse trabalhador, é justamente um exemplo claro de que o Brasil não é racista, de que a sociedade brasileira é justamente o oposto de racista. Para quem não viu o vídeo, eu vou passar ele aqui, até para a gente poder chegar na frente, chegar para frente no assunto. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês verem o que aconteceu. Isso. Isso aí, meu irmão. Pode me interagir se eu também estou aqui no chefe. Eu estou aqui no meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu te falar. Aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você era para frente, eu não sei, meu irmão. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no novo forno? Hã? Desempregoados? Você trabalha de motorbóis. E daí? Você trabalha de motorbóis, você tem que ser sem a favela, mulher. Sabe quantos tiros por semana? Pode ser tira por mês. Não importa. Pode ser tira por mês. Juta aí quantos tiros por mês. Dois mil. Três mil mil. O senhor quer ver aqui? Você veio o quê? Três mil mil? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Será que tenho? Só porque o senhor mora dentro da família. Você tem inveja na gente aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, filho? Para que vocês vão ficar aqui? Você tem inveja aí, cara? Eu não quero aquele fato de isso aí. Eu não quero sair fora. Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, você está aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu posso ter uma coisa com o senhor? Eu posso ter a mesma coisa com o senhor. Eu posso ter a mesma coisa com o senhor. Você nunca vai ter. O senhor não conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já não sei. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também está. Como que você é seu nome? Mateus. Está na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. É, meus amigos. Esse aqui foi o vídeo mais completo que eu achei. Não sei se tem uma versão mais completa desse, mas essa foi a versão mais completa que eu achei. E a gente viu ali que as agressões são totalmente injustificáveis. Você vê que a pessoa está completamente transtornada. Uma pessoa que realmente não sabe como viver em sociedade. São injúrias racistas. São injúrias raciais mesmo. E você vê como o Mateus se portou, né? Aquele senhor ali o tempo inteiro totalmente agressivo, tentando humilhá-lo. Por que eu digo tentando humilhá-lo? Porque o Mateus ali percebeu rapidamente, ou talvez, provavelmente, já tem uma educação muito boa. Ele percebeu que a humilhação só é possível se eu permitir que o outro me humilhe. Então você vê que ele não abaixou a cabeça. Ele não se enxergou ali como vítima. Até porque ele viu que ali quem tinha motivo para sentir vergonha era o seu agressor. Era a pessoa que estava falando aquelas coisas horríveis para ele. Então, meus amigos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que eu tenho para trazer para vocês. A sociedade brasileira não é racista. E uma grande prova disso é que todas as pessoas que viram esse vídeo sentiram uma mistura de angústia, de raiva, de impotência, de não poder fazer nada. Eu acho que todo mundo que viu esse vídeo aí, pelo menos todas as pessoas para quem eu mostrei esse vídeo, todos sentiram vontade de entrar lá e ajudar o Mateus. Ajudar aquele trabalhador, fazer algo porque a gente viu que aquela injustiça que ele estava sofrendo ali, não tinha o que justificasse. Não tinha circunstância ali que pudesse dar um motivo para que aquele cidadão agisse da forma como agiu contra ele. Então, se a própria sociedade brasileira, em praticamente sua esmagadora maioria, não se sente confortável com essa cena, não coaduna com essa cena, com esse tipo de atitude, como ela pode ser racista? Outra situação, outra situação não, outra realidade da nossa sociedade. Nós vivemos no país mais miscigenado do mundo. Se não for o mais, é um dos mais miscigenados do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que negros, brancos, pardos, todos se relacionam entre si. Todos casam, todos geram famílias, geram filhos. Não existe na história da humanidade uma sociedade que seja estruturalmente racista e onde todas as raças, no caso, onde todas as cores, onde elas se relacionam entre si. Isso não existe. Então, essa é só mais uma falácia desse pessoal que quer ver realmente a gente desunido. Vocês podem ter certeza que uma situação como essa, onde esse senhor foi extremamente agressivo, extremamente grotesco, uma situação como essa aí, ela só serve para trazer alegria para esse pessoal da esquerda que sobrevive de propagar que a sociedade brasileira é racista. Desse pessoal que prega divisão a todo custo. Desse pessoal que adora criar separações na sociedade. Criar segregações na sociedade. Gosta de colocar brancos contra negros, ricos contra pobres, homens contra mulheres. Esse pessoal adora fazer isso. E a política deles sobrevivem disso. Então, você pegar uma sociedade, a sociedade brasileira, que quando a gente olha esse vídeo, o brasileiro se sente representado no Matheus. Ele não se sente representado no agressor. Ele não concorda com nada daquilo que o agressor falou para o Matheus. Não concorda com nada daquilo que o agressor falou para o trabalhador. Então, é justamente quando a gente vê isso, vê esse tipo de situação, onde nós nos enxergamos naquela pessoa ali que está sofrendo a injustiça, é que você pode ter um retrato de como é a sociedade. Quando você vê uma situação onde a esmagadora maioria das pessoas que veem o vídeo sentem vontade de ir lá ajudar, você vê qual que é a representatividade da sociedade. Você vê como a sociedade realmente é. E a sociedade brasileira é assim. Ela é unida, ela é calorosa, ela é receptiva. Ela não é uma sociedade dividida, ela não é uma sociedade rancorosa, ela não é uma sociedade racista como a esquerda tenta nos fazer crer. E a gente sabe que a esquerda sobrevive disso. A única forma da esquerda chegar no poder é criando esse tipo de visão. Olha, nada deixa um esquerdista ou um militante racial mais feliz do que chegar em dois amigos de longa data, um negro e um branco, e convencer os dois que eles têm motivo para se odiar. Nada deixa esse pessoal mais feliz do que isso. Eles vivem de gerar segregação. E muitos, eu tenho certeza que muitos, nesse exato momento, porque eu costumo falar assim, eu costumo falar, não, provavelmente alguém vai chegar agora, vai ver eu falando isso e vai pensar, ah, então você está falando que não existe racismo, né? Alguma pessoa que realmente falhou, né? A gente sabe, falhou na educação, a gente sabe que a nossa educação é horrível, graças a esses anos e anos de interferência do legado de Paulo Freire na nossa educação, a gente sabe que a nossa educação é horrível. Então, alguém mais devagar assim, né? Uma pessoa até com má fé vai falar, ah, então você está dizendo que o racismo não existe no Brasil? Não. Racismo existe no Brasil. Racismo nunca vai deixar de existir no Brasil. Racismo é impossível você fazer com que ele pare de existir, porque sempre existirão pessoas sem caráter, pessoas com má educação, pessoas com má índole, sempre existirá. Sempre existirá uma pessoa criticando, atacando, tentando diminuir a outra, simplesmente em razão da sua cor. Então, sim, o racismo existe no Brasil e não vai deixar de existir. Nós podemos fazer o máximo para tentar diminui-lo e nós devemos fazer o máximo para tentar diminui-lo, mas ele nunca deixará de existir. É assim que o racismo funciona. E, na verdade, eu tenho certeza que tem muita gente sendo racista agora mesmo. Eu tenho certeza que tem muita gente vendo esse vídeo, olhando para mim, sem conhecer minha história, sem conhecer meus antepassados e falando, olha aí um branco dando opinião sobre racismo. Ora, se você pensa assim, você está sendo racista nesse exato momento, porque você está dizendo que, em razão da minha cor, eu não posso opinar sobre determinado assunto. Agora, pense comigo, se você acha que eu, por ser branco, não posso opinar sobre determinado assunto, sobre qual assunto um negro não poderia opinar, então, em razão da cor da sua pele. Viu como seu racismo também acontece? Como é difícil acabar com o racismo no Brasil? Claro que tem muitas pessoas que falam, ah, o racismo é mais um sistema de poder, então, negros não podem ser racistas contra brancos, tem toda essa teoria esdrúxula de esquerda aí, mas a verdade é a seguinte, a sociedade brasileira não é racista, a sociedade brasileira é uma sociedade unida, calorosa e amorosa. E eu quero trazer aqui para vocês mais uns exemplos de como algumas pessoas se aproveitam disso. Olha aqui, que engraçado, pessoal. Olha esse tweet do Lula aqui. Isso foi o Lula comentando o caso. Hoje foi um dia amargo para um homem que, como eu, aprendeu a sobrepor a educação, o desrespeito, o amor ao ódio e admirar a paz em vez da guerra. Um homem que foi educado a não ter preconceito. O cara conseguiu tornar toda a situação, transferir toda a situação para ele, ele conseguiu ser a estrela da situação, ou seja, ele tirou todo o protagonismo do trabalhador que sofreu aquela injustiça, sofreu aquelas injúrias sociais e ele trouxe para ele. Olha o tamanho do ego desse cara. O cara condenado por corrupção em duas instâncias e ele não consegue parar de pensar em si, né? E teve outro tweet que ele postou também, que aí ele tentou dar uma melhorada, mas mesmo assim ele se entrega, veja. Fiquei orgulhoso do entregador não ter abaixado a cabeça e orgulhoso da mãe ter denunciado o comportamento ignorante do agressor. O comportamento do motoboy e de sua mãe dá um sentido aos 50 anos de luta do povo trabalhador brasileiro. Peraí, 50 anos de luta do povo trabalhador? Só há 50 anos que o povo está lutando? Por que ele falou 50 anos? Vocês têm que entender aqui, eu posso explicar para vocês por que ele falou 50 anos. Se eu for votar há 50 anos, você vai votar para os anos 70. Nos anos 70 foi justamente quando o Lula estava iniciando sua carreira de grevista, né? A gente sabe que o grande feito do Lula foi fazer greves, né? Ele nunca foi famoso por trabalhar exatamente, ele foi famoso por fazer greves. Então, mais uma vez, ele traz toda a situação para si. Olha o tamanho do ego desse cara, gente. Realmente é uma pessoa sem noção, né? Como um cara desse ainda tem espaço para falar. Na verdade, é até bom que ele tenha espaço para falar, porque quanto mais ele fala, mais a gente vê quão ridículo ele é. Infelizmente, só não está preso aí por causa de uma tecnicalidade do STF, né? Ele não está solto porque ele é inocente, não, tá? Ele está solto porque o STF, de uma forma técnica, achou que ele não deveria estar preso. Agora, vamos passar para o tweet do Jair Bolsonaro. Que é realmente... A gente vê a diferença do que é um presidente mesmo, né? Para uma pessoa que só pensa em si. Olha como foi o tweet do Jair Bolsonaro. Independentemente das circunstâncias que levaram ao ocorrido, atitudes como essa devem ser totalmente repudiadas. A miscigenação é uma marca do Brasil. Ninguém é melhor do que ninguém por conta de sua cor, raça, de sua cor, crença, classe social ou opção sexual. Escreveu embaixo também. Vocês viram a diferença no discurso, pessoal? Vocês viram a diferença de uma pessoa que realmente quer unir os brasileiros, de uma pessoa que só pensa em si, de uma pessoa que só utiliza a situação para fazer política. E vocês podem ver que praticamente todos, todos esse pessoal da esquerda que comentou, comentou fazendo comentários divisivos. Falando, olha aí, o Brasil é racista, a sociedade brasileira é racista, a sociedade brasileira tem que mudar. Pessoal, isso é um absurdo. A gente provou aqui, a sociedade brasileira não é racista. Há sim racistas entre nós. E é racista de todo jeito. Não existe isso. Sua cor não te exime de ser racista. Isso é o caráter que tem que falar por você. E quando eu digo, e mais uma vez, quando eu digo aqui que o Brasil não é racista, eu não estou dizendo que o Brasil, que não há racismo no Brasil. Estou dizendo que a sociedade brasileira não é racista. Entendeu? É muito diferente. Muito diferente. É mais ou menos você chegar numa... Para esse pessoal que exige em insistir na má fé, que insiste em pensar com má fé sobre as coisas que eu estou falando, em fingir não entender o que eu estou falando. É muito simples. Vou dar uma analogia aqui bem simples. Quando eu digo que o Brasil, que a sociedade brasileira não é racista, mas digo que há racistas no Brasil, eu quero dizer simplesmente o seguinte. Imagine que a sua casa, uma pessoa chega, né? Um pedreiro chega na sua casa e fala para você, olha, sua casa está condenada. Tem muita infiltração na sua casa. Sua casa está completamente infiltrada. A gente vai precisar demolir e começar outra casa. E construir outra casa. É diferente dele chegar e falar para você, olha, tem alguns pontos de infiltração na sua casa que a gente pode tentar reparar. Vocês entenderam a diferença? É isso que está acontecendo no Brasil. Mas eles querem nos vender, eles querem nos separar como uma sociedade. Eles querem que nós passemos a desconfiar uns dos outros. Eles querem que nós passemos a odiar uns aos outros. E o brasileiro não é assim. E o Matheus, de uma forma brilhante, representou todos os brasileiros ali. Representou o verdadeiro espírito dos brasileiros nessa situação. Então a gente só tem que dar parabéns a ele. Eu espero que ele tenha muito sucesso. Espero que essa situação triste na vida dele promova muito sucesso para ele, de verdade. Espero que ele saiba tirar proveito disso. Espero que realmente isso aí traga muita prosperidade na vida dele. Hoje em dia com as redes sociais é muito fácil isso acontecer. São meus votos sinceros aí. E espero que essa pessoa que cometeu esse ato seja punida. Isso não pode ficar assim. Esse tipo de injúria racial, isso não cabe na nossa sociedade. Não é assim que a sociedade brasileira é. Não é assim que a sociedade brasileira é. Esse não é o espírito da nossa sociedade de forma alguma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E o vídeo ficou um pouco grande, mas eu agradeço bastante a quem ficou aqui até agora e acompanhou. E não me pré-julgou, escutou minha opinião antes de me atacar. Fico feliz de verdade aí para quem acompanhou. Então não se esqueça, pessoal. Se inscreva no canal aqui. Recomende o canal para os amigos. A gente está crescendo bastante. Estou muito feliz, mas a gente pode crescer mais. Vamos levar uma opinião de qualidade. Vamos levar informação de qualidade. Principalmente essa opinião, essa informação que você nunca vai ver na grande mídia. Infelizmente a grande mídia esconde esse tipo de informação nossa. Vamos aproveitar enquanto a gente ainda pode falar, né? Facebook, YouTube, Twitter, todo mundo aí boicotando as vozes conservadoras. Mas até lá, até eles nos silenciarem, estaremos aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até mais.